Deus vai fazer a parte dele se você fizer a sua, ele não disse espera que eu vou até você, ele disse vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Você só vai saber se é verdade ou mentira o que nós estamos apresentando se você vir aqui e obedecer, e se você vir aqui e obedecer e tua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia, eu vou servir os espíritos. Bom dia, que Deus abençoe a sua família e a sua casa nessa quinta-feira, dia 22 de agosto. Mais uma vez, estamos aqui iniciando o dia na presença de Deus, lhe convidando para uma oração, lhe convidando para uma prece, isso independentemente de religião. Nós não estamos aqui para falar de religião, e sim para falar da fé, a fé que proporciona o sobrenatural. Só de você se inscrever aqui no canal, que não custa nada, não paga nada, é só de ligar, inscrever-se, você já receberá uma cobertura de orações. E também, para a nossa prece, para a nossa oração daqui a pouco, prepara um copo com água, já tenho aqui a minha caneca com água, prepara um copo com água, e uma vez essa água consagrada, energizada, ela vai representar, vai tipificar aí o poder de Deus, vai servir como ponto de contato, né? Para que, ao beber dela, você receba força, receba saúde física e saúde espiritual. Enquanto você escreve aí o seu nome, o nome do familiar para a oração, né? Aqui nessa barrinha aqui de comentários, nós vamos juntos meditar hoje no Salmos 28. Juntos nós vamos descobrir, né? O que diz o Salmos 28? A palavra de Deus, eu sempre lembro, né? Você que a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes. Então, ao ler aqui junto comigo, meditar, Deus tem o poder de cortar da sua vida toda dor, toda aflição, todo sofrimento, toda angústia. Vamos juntos meditar aqui no que diz o Salmos 28? A ti clamo, ó Senhor rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, com os quais falam de paz ao seu próximo, porém, no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem, e visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem. Ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Deus apacenta-o e exalta-o para sempre. Nós somos a herança de Deus. Nós somos aquele particular tesouro de Deus. Quando somos fiéis a Ele, quando nos tornamos para Ele, Ele nos trata como esse particular tesouro. Deus nunca te abandonou e nunca te abandonará. Deus nunca se esqueceu e nunca se esquecerá de você. O que Ele quer é que você esteja debaixo da direção dEle, da ordem dEle, da orientação dEle, para que Ele possa, então, fazer cumprir a promessa dEle na sua vida. Repito, aqui nós não falamos de religião, mas falamos de fé. Falamos de um Deus que pode tudo na vida daquele que crê. A Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, esquina Caraguari, quase em frente ao Colégio Santo Agostinho. Você vindo, obedecendo, buscando a Deus, a sua história vai mudar. Se você mora em outro estado, outro país, outra cidade, aí você participa virtualmente dos nossos cultos. Mas eu quero lembrar que segunda, quarta e sexta nós temos aqui cultos às sete e meia da noite. E aos domingos nós temos o culto às oito da manhã, que é para transformar a sua vida e transformar a sua família. Também vamos orar agora para que essa quinta-feira seja bendita, seja de respostas, para que essa quinta-feira seja de sinais na sua vida. Se você tem aí um copo com água, preparou uma garrafa com água, uma caneca com água, enfim, ela vai servir de ponto de contato. Vamos juntos falar com Deus? Se possível, feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, aqui estamos, meu Senhor, crendo na Tua Palavra, crendo nas Tuas promessas, porque o Senhor mesmo disse, Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E nós queremos, estamos aqui dispostos a Te ouvir, não só para comer o melhor dessa terra, para ter o melhor, mas sobretudo porque queremos essa comunhão contigo. Queremos essa aproximação do Senhor, queremos o maior de todos os tesouros, que é a eternidade. Então, ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, e faça com que neste momento, que a Tua luz, ela resplandeça na vida dos que creem, na vida desses que estão orando conosco. Neste momento, meu Deus, toca, toca nessa pessoa doente, enferma, nessa que está com dores terríveis pelo corpo, porque um toque do Teu poder acaba com as dores, acaba com a doença, com a enfermidade, bem como também um toque do Teu poder acaba com todo o problema crônico, com todo o problema antigo. Então agora, meu Deus, que os principados, potestades, que todas as forças do mal que caiam por terra, que sejam aniquiladas, banidas da vida dessas pessoas de uma vez por todas, e que neste momento, meu Pai, o fraco seja fortalecido, o caído se levante, o doente seja curado. Em o nome de Jesus, eu determino, receba a cura, receba a vida, receba a luz, receba agora a libertação, receba agora a transformação. Meu Deus, consagra essa água, energiza essa água. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela receba a saúde física e espiritual, que neste momento, meu Deus, essas pessoas sejam envolvidas pela Tua presença, sejam envolvidas pelo Teu Espírito. Meu Deus, abençoa os fiéis da Sua casa, abençoa os dizimistas, abençoa os Teus servos, os Teus obreiros, abençoa todos que participam dessa oração, meu Pai. Que a Tua luz resplandeça na vida dessas pessoas, que esse dia seja de boas novas, que esse dia seja de boas notícias. Abençoa as crianças, proteja as crianças, livra-nos de todo o mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Pois entregamos tudo nas Tuas mãos e você que crê, diga, eu estou abençoado. Você que crê, respira fundo e receba a paz, receba a luz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos beber dessa água com fé? Beba com fé e receba a vida, receba o poder de Deus, a luz de Deus. Se tinha uma dor, procura, mexe, aperta, faz o que você não podia fazer. A cura que chega até você é só um sinal do poder de Deus. Mas Ele quer, sobretudo, te salvar. Ele quer, sobretudo, transformar a sua vida, bem como Ele transformou a água em vinho. Tá bom? A Igreja Hospital da Alma está à sua disposição. Nessa sexta-feira, às sete e meia da noite, nós teremos aquele culto de limpeza espiritual, de quebra da maldição, para quem tem problema antigo, problema crônico. Você que sente que tem alguma coisa errada na sua vida, vítima de inveja, nada dá certo, nada vai para frente. Então, às sete e meia da noite é para você. Nessa sexta-feira, essa limpeza espiritual. Também nós realizamos aquela oração, aquele tratamento de cura dos vícios. Se você tem um vício, tem um familiar no vício, você deve estar nessa sexta-feira, às sete e meia da noite. Avenida Amazonas, 1744, em Belo Horizonte. Ou você pode participar também, virtualmente, através do nosso canal aqui no YouTube. Não esquece de deixar o like, dar um cliquezinho nesse joinha, para nos ajudar a evangelizar. Tá bom? Deus abençoe. Boa quinta-feira. Deus abençoe a todos. Bom dia. Boa quinta-feira. 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 Amém. Amém. Amém.